Uma coisa é atuar, outra coisa é fazer humor, outra coisa é juntar tudo isso num pacote só, né? Como é que vocês, porque se tem improviso, se tem atuação e é engraçado, tem que ser um pouco de vocês, assim, também, né? Sim. Tem que partir um pouco de vocês. Como é que vocês veem essa coisa da união do humor, da atuação? As pessoas acham, assim, que é muito fácil, né, fazer humor. Acham que, ah, é só fazer rir. Só que, pelo menos, pra quem trabalha com atuação, a gente percebe que a questão comédia, o fazer rir é muito mais difícil, até. Porque você, hoje em dia, você tem que saber o tema que você aborda, como você aborda, se isso vai influenciar, se vai magoar, se vai feriar. Às vezes, pouca coisa faz rir, que nem eu te disse. Eu vi a sua cara de peão escorado na mesa, eu ri. Sim. Porque não é, não é. É o jeito, né? Assim, são várias nuances, né, que ajudam a gente a rir. É, e aí a gente, basicamente, se doa. E a questão do humor, pelo menos pra mim, eu tento colocar muito do meu dia-a-dia, da minha vivência. Então, nessa primeira fase, eu fiz o Chico, que é o filho da Maria, que morreu. E ele é mais matutão, assim, então, eu já coloquei uma coisa meio hétero top, que, tipo, ele é meio caladão, mas ele dá uma coisa meio sedução, assim, sabe? Aí ele fala, vamos matar todo mundo aqui lá, não sei o quê, meter bala, aquela coisa meio, assim. E aí ele traz um negócio que não é o Lucas, mas, sei lá, é... Não é o Lucas, definitivamente? Não é. Você acha que a gente traz um pouco do dia-a-dia, né? É, mas, sei lá, é alguém que eu conheço, que age desse jeito. Que é todos maturussenses. Tem muitos personagens que eu faço que, sei lá, é inspirado na minha mãe, por exemplo. A Maria, quando eu fazia a Lourdes de humor de mãe, que era a personagem da Regina Razé, é a minha mãe. Então, eu fico olhando e eu acho que isso, a nossa maior potência nisso seria o quê? O Paulo Gustavo, né? Que a gente olha e fala, é... O cara do Gustavo. Essa é a base. Assim, eu tento dar, eu fazer o meu, não imitar, não fazer... Mas eu acho que isso. Na verdade, acho que toda mãe brasileira é meio isso, né? Essa questão, assim, que você consegue fazer caricato. Então, essa questão de quando a gente faz humor, a gente acaba colocando muito a gente mesmo. É não ter medo, né? De se jogar, é fazer ali mesmo, pegar, ser atento, né? Às coisas do dia-a-dia que você escuta, às vezes você escuta alguma coisa que ficou muito legal. Pô, posso usar isso pra outra coisa. Eu faço muito isso. O artista, em geral, o ator também, tem que ter uma sensibilidade muito grande pra tudo, assim, né? Uma esponja, né? Pra ir absorvendo as coisas. Exatamente. E tudo, eu ouço tudo. Alguma coisa específica, eu gostei. Eu vou usar isso. Pode me processar, entendeu? Mas eu ouço. Já jogou, já. Gente, ninguém vai te processar, né? Não, é verdade. A gente tá com medo de processar demais hoje. Novela, sabe? Eu sou muito a gente pegar coisa de vilã de novela também. Então, eu pego de cada um, mas eu tenho uma personagem muito querida pra mim, entendeu? Que eu gosto muito, eu vou lá e pego algo dela, coloco nos meus personagens também. Então, eu vou usando as técnicas, sabe? Vou colocando tudo, acrescentando e usando um pouco do dia-a-dia e um pouco de mim também, né? Que eu, no dia-a-dia, sou muito, assim, falo muito no trabalho, entendeu? O pessoal fala muito, gente, você é muito do teatro. Então, eu vou colocar aqui.